Os avós são engraçados Os bolsos trazem rebussados Tenho histórias para contar Cantigas para cantar Tempos juntos vamos passar Passar o tempo a brincar Avô, avó, para a vossa casa quero ir Eu quero, eu quero Avô, avó, quero ficar para dormir Eu quero, eu quero Venham a vós, vamos cantar Venham a vós, vamos dançar Venham a vós, queremos é ser felizes Os avós são engraçados No congelador, bem gelados Gostam de nos abraçar E levar a passear Tempos juntos vamos passar Passar o tempo a brincar Avô, avó, para a vossa casa quero ir Eu quero, eu quero Avô, avó, quero ficar para dormir Eu quero, eu quero Venham a vós, vamos cantar Venham a vós, vamos dançar Venham a vós, queremos é ser felizes Avô, avó, para a vossa casa quero ir Eu quero, eu quero Avô, avó, quero ficar para dormir Eu quero, eu quero, eu quero Venham a vós, vamos cantar Venham a vós, vamos dançar Venham a vós, queremos é ser felizes Venham a vós, queremos é ser felizes Obrigado.